Ele estava sentado à beira da cama, cercado pelo silêncio opressor que ecoava pela casa. Já havia perdido a conta das vezes em que tentou alcançar o coração daquela mulher. Cada gesto seu, por mais cuidadoso e sincero, parecia desaparecer no vazio. Sem resposta. Sentia-se esgotado, como se todas as suas tentativas fossem em vão. As flores que lhe deu, as conversas que tentava iniciar, até mesmo as orações fervorosas pedindo a Deus uma direção. Nada parecia funcionar. Era como se ela estivesse sempre perto o suficiente para ser visível, mas intocável, envolta em uma barreira invisível. Gentil, sim, mas inabalável. A cada vez que ele ousava se aproximar mais, a distância emocional entre eles se revelava. Naquela noite, cansado de lutar contra o que parecia ser um obstáculo intransponível, ele decidiu desistir. Pensava. Talvez simplesmente não era para ser. A dúvida corroía seu coração. E ele começou a questionar se estava forçando algo que não deveria continuar. O desespero de não saber o que fazer o levou ao limite. No entanto, antes de deitar-se, uma lembrança sutil brotou em sua mente. Uma conversa que tivera com um amigo de longa data. Alguém que sempre o aconselhava espiritualmente. Esse amigo lhe disse, com sabedoria, que às vezes Deus não responde nossas preces da maneira que esperamos. Às vezes, ele envia sinais discretos e cabe a nós estar atentos a eles. Disseram o amigo. Aquela ideia parecia vaga na ocasião. Mas agora, enquanto a noite se aprofundava, ele refletiu sobre suas palavras. Adormeceu, ainda com a mente tumultuada. Mas logo foi arrebatado por um sonho peculiar. Nele, ele caminhava por um campo vasto e florido. A luz do sol banhando a paisagem com um brilho suave. À distância, via uma árvore solitária, imponente e robusta. Suas folhas balançando ao ritmo do vento suave. Ele tentava se aproximar. Sentia-se atraído por aquela árvore. Mas, sempre que estava prestes a tocá-la, uma leve brisa o empurrava para trás. A árvore continuava ali, próxima e distante ao mesmo tempo. E ele acordou antes que pudesse alcançá-la. O sonho o inquietou. Mas, ao mesmo tempo, algo nele lhe trouxe uma sensação de calma. Havia algo a ser compreendido. Uma mensagem oculta. No entanto, a rotina do dia o engoliu. E ele acabou por deixar essa reflexão de lado. Até que, no segundo sinal, o inesperado aconteceu. Ele decidiu sair de casa naquela manhã para caminhar em um lugar que não costumava frequentar. Sentia uma necessidade inexplicável de se distrair. De pensar em outras coisas. Foi quando a viu, à distância, rindo com uma amiga, despreocupada. Era uma cena que poderia passar despercebida. Mas, naquele momento, algo aconteceu. Os olhares dele se cruzaram por um instante. E ela não desviou imediatamente. Ela manteve o olhar. E, naquele breve segundo, ele sentiu uma conexão diferente. Algo que não havia sentido antes. Aquele pequeno gesto reacendeu uma esperança. Não sabia explicar. Mas era como se algo estivesse mudando. Será que isso era um sinal? Ele voltou para casa ainda pensativo. Mas a dúvida sobre continuar persistia. Não queria viver em um ciclo de esperança e decepção. Contudo, Deus não havia terminado de falar com ele. Dias depois, enquanto conversava casualmente com um conhecido em comum, sem que ele sequer perguntasse, a vida dela foi mencionada. Ele soube que aquela mulher, que ele tanto tentava se aproximar, estava passando por um período muito difícil. Carregava traumas e mágoas de relacionamentos passados que a impediam de se abrir para algo novo. Tudo o que ele via como distância era, na verdade, um reflexo de suas feridas, ainda não cicatrizadas. Essa revelação o tocou profundamente. Pela primeira vez, ele percebeu que sua insistência, longe de ser um erro, era um convite à paciência. Ele entendeu que Deus estava pedindo para que ele não desistisse, mas sim que mudasse sua abordagem. Não se tratava de pressionar, mas de esperar com respeito e sensibilidade ao tempo dela. Munido dessa nova compreensão, ele decidiu continuar. Não com a mesma ansiedade ou medo de ser rejeitado, mas com uma presença constante, demonstrando que estava ali, disposto a esperar. Ele percebeu que, às vezes, a resposta de Deus não vem em forma de sim ou não, mas em forma de ainda não. A reviravolta que ele não esperava veio de maneira surpreendente. Certa tarde, ela o procurou. Havia um brilho diferente em seus olhos, uma leveza que ele não reconhecia. Ela lhe disse, com uma voz tranquila, que estava ciente de seus sentimentos há muito tempo, mas que o medo a havia paralisado. Eu precisava de tempo, ela confessou, mas algo me dizia que você não era como os outros. Senti que Deus me mostrava, de maneira sutis, que eu deveria dar uma chance. Naquele momento, ele percebeu que os sinais estavam ali o tempo todo, mas ele precisava estar atento, aprender a enxergá-los e a confiar no tempo de Deus. Moral da história, a vida nos ensina que, em diversas ocasiões, o tempo parece correr contra nós. Muitas vezes, sentimos que estamos nadando contra a corrente, lutando por algo que parece não dar fruto, seja no trabalho, nos sonhos ou, mais dolorosamente, nos relacionamentos. Quando nos deparamos com o que parece ser a resistência de alguém que amamos, a frustração pode ser imensa. O desejo de desistir pode se tornar uma presença constante, uma sombra que nos sussurra que não vale a pena continuar. Mas, antes de tomar qualquer decisão precipitada, pare por um instante e reflita sobre o que Deus pode estar tentando lhe mostrar. Às vezes, o que parece ser um não, definitivo, é apenas um convite para esperar, para confiar que há algo maior em andamento, algo que ainda não conseguimos ver completamente. Nessa espera, Deus nos molda, nos ensina a sermos mais pacientes, mais compreensivos, mais dispostos a enxergar o outro com novos olhos. A palavra de Deus é clara ao nos aconselhar sobre o valor de esperar e confiar nele. Entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele, e o mais ele fará. Salmos 37, verso 5 A entrega de nossos desejos a Deus não é um ato de desistência, mas sim de confiança absoluta. Quando entregamos nossos sentimentos e esperanças a Ele, reconhecemos que não temos controle sobre o tempo, ou o coração dos outros. Isso nos liberta para esperar de forma ativa, sem ansiedade, sabendo que o melhor virá no tempo certo. Esperar não significa ficar parado. Durante esse tempo, precisamos abrir nosso coração para aprender as lições que Deus quer nos ensinar. Talvez seja necessário trabalhar nossa paciência. Talvez seja um convite para desenvolver empatia e sensibilidade com o outro. Talvez Deus esteja nos mostrando que, antes de receber o que desejamos, precisamos ser transformados para estarmos preparados para isso. Não é incomum que Ele use essas situações para moldar nosso caráter, para nos ensinar a ser mais compassivos e compreensivos. Quando enfrentamos barreiras nos relacionamentos, é fácil pensar que o outro está resistindo a nós de maneira pessoal. Mas quantas vezes nos esquecemos de que todos carregam suas próprias lutas internas? O coração de alguém pode estar fechado por medo, dor ou traumas passados que ainda não foram curados. E assim como Deus trabalha em nós, Ele também trabalha no outro. O processo de cura é diferente para cada pessoa e muitas vezes não conseguimos entender por que demora tanto. É nesse ponto que precisamos aprender a confiar na sabedoria divina. O tempo de Deus é perfeito e Ele enxerga muito além do que conseguimos ver. Em nossa limitação humana, queremos respostas rápidas, soluções imediatas. Mas a verdade é que o amor e a cura requerem tempo. E mais importante, eles requerem a ação do Espírito Santo. É o Espírito que conforta, cura e transforma os corações, tanto o nosso quanto o daqueles que amamos. Portanto, não cabe a nós forçar algo ou tentar controlar o processo. Nosso papel é esperar, confiar e continuar amando, sabendo que Deus está trabalhando de maneira invisível. É importante lembrar que não devemos confundir essa espera com apatia. A espera em Deus é ativa. Ela nos chama a permanecer firmes, a continuar semear gestos de bondade, palavras de carinho e orações sinceras. Mesmo quando não vemos resultados imediatos, podemos confiar que as sementes que plantamos em fé germinarão no tempo certo. Cada palavra gentil, cada ato de compreensão, cada oração silenciosa é como uma gota de água que alimenta uma planta que ainda está crescendo em segredo. O que parece invisível para nós está sendo nutrido por Deus e, no tempo certo, florescerá. Contudo, precisamos também ser sensíveis aos sinais que Deus nos dá ao longo do caminho. Nem sempre o que pedimos ou desejamos é o que realmente precisamos. Às vezes, Deus nos mostra, por meio de pequenos sinais, que devemos seguir outro caminho ou que nossa atenção está focada na direção errada. O discernimento é essencial nessa jornada. Quando buscamos a Deus em oração sincera e em intimidade, Ele nos guia, mostrando-nos quando é o momento de continuar e quando é o momento de deixar ir. A Bíblia nos ensina a importância de não confiar em nossa própria sabedoria. Confie no Senhor de todo o coração e não se apoie no seu próprio entendimento. Reconheça o Senhor em todos os seus caminhos e Ele endireitará as suas veredas. Provérbios 3, do verso 5 ao 6. Esse versículo nos lembra que nossos sentimentos, por mais intensos e verdadeiros que sejam, podem não enxergar a totalidade do que Deus está fazendo. Quando confiamos totalmente em Deus, Ele endireita os nossos caminhos, mesmo que, no início, pareçam tortuosos e difíceis de entender. Portanto, se você está em um momento de dúvida, pensando em desistir de alguém, pergunte-se, será que você está vendo o quadro completo? Será que Deus está lhe pedindo para esperar um pouco mais, para confiar nele enquanto trabalha no coração dessa pessoa e também no seu? A espera é difícil, sim. O caminho do amor raramente é fácil, Mas o amor verdadeiro, aquele que vem de Deus, é paciente, é bondoso e não busca os próprios interesses. 1 Coríntios 13, do verso 4 ao 5. Esse tipo de amor sabe esperar, sabe confiar. Não porque somos capazes por nós mesmos, mas porque confiamos na obra que Deus está realizando. Se você sente no coração que ainda há esperança, que Deus não fechou essa porta, então permaneça firme. Continue amando, continue orando e continue esperando. Mas faça isso com a certeza de que não está esperando em vão. O Senhor ouve suas orações e está trabalhando, mesmo quando você não consegue ver. E se no final, Deus lhe mostrar que o caminho é outro, confie também nessa direção. Ele não lhe levará a lugar algum que não seja para o seu bem. Deus sabe o que é melhor para você e sua visão é infinitamente maior do que a nossa. Então, entregue seu coração e suas esperanças a Ele, sabendo que, em todas as coisas, Ele age para o bem daqueles que o amam. Romanos 8, verso 28. Seja qual for a resposta de Deus, saiba que você será fortalecido por essa jornada. E no momento certo, os frutos de sua fé, paciência e amor florescerão, seja nessa relação ou em outra que Deus preparou para você. Eu sou o Rick Olli, o autor desta história e locutor do canal Rick Olli Reflexões. Obrigado por acompanhar esta história até o final. Eu a criei com muita dedicação e carinho para vocês. Se você gostou, por favor, comente o que mais te tocou nesta história, deixe o seu like, inscreva-se no canal Rick Olli Reflexões e compartilhe com seus amigos e familiares. Até a próxima e que Deus abençoe a todos vocês.